Eu não digo tudo assim, de uma vez Que eu consigo esconder Mas como não dizer, de uma vez Que eu gosto de você Ai, o amor É o revés De uma vez Outra vez Eu não digo tudo assim, de uma vez Eu consigo esconder Mas como não dizer, de uma vez Que eu gosto de você Ai, o amor É o revés De uma vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Eu não sei Outra vez Outra vez Amém.